Ô, Cássia, o ex da Rickman quer dinheiro. Tá precisando, tadinho, né, Edu? O Alexandre Corrêa compartilhou um vídeo nas redes sociais ontem agradecendo aos seguidores que estão contribuindo pra vaquinha virtual dele. O ex-marido, dona Rickman, fez uma campanha pra arrecadar dinheiro e a justificativa era ele precisava do dinheiro pra cobrir as despesas da batalha judicial que ele trava contra a ex-esposa e também para fazer as compras de supermercado. Segundo ele, desde que eles se separaram, o dinheiro dele foi congelado, ele não pode mexer nas contas e tudo mais e dizendo que os gastos processuais na justiça são pra se defender das falsas acusações que ele tem sofrido com relação à separação e que 100% da quantia seria destinada pra ele. Ele recebeu 186 doações, a meta era 8 mil reais, eu olhei agora há pouco, tem 10.356,82, já ultrapassou a meta. É, mas se ela pedisse, ela ia estar com uns 10 milhões. E ela que tá fazendo o quê? Ela tá beijando a boca, sendo feliz, Dú. Acabou de assumir o relacionamento com o Edu Guedes, já tinha aí aquele buchicho, ela tá ou não tá com o Edu Guedes, voltou ou não vai, vai ficar junto ou não vai. E aí ela postou agora há pouco uma foto, uma série de fotos, um carrossel, dizendo assim, é sobre termos um motivo pra sorrir, alguém pra dar a mão e ser feliz. É sobre a transformação de uma amizade em amor. Ah, bodega em virijos! Já pensou? Será que o marido dela ficou falando tanto que deu certo? Agora eu tô pensando que a questão da vaquinha. A vaquinha lembra o quê? Ah, o boi. O boi lembra chifre. Aí, ó. Ih! Será que já tá... Não sei de nada, eu tô falando da vaquinha, que já passou de quanto aí, Cássia? Já passou dos 10 mil. É, ué, é disso que eu tô falando. E aí, meu caro gaipo, quem tá com a razão, quem tá beijando a boca, quem tá precisando do dinheiro? Ué, quem tá precisando do dinheiro... Agora ele deve tá com muita cisma, né? Porque ela trabalhou tanto tempo com o Edu Guedes, ele deve tá cismado. Agora, 10 mil e 500 que ele tem, olhei aqui no LX, agora tem uma pampa lá em Carandaí. 9 mil reais, se ele quiser um carro empandar e construir um patrimônio com esse dinheiro, pode comprar. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma